O ator Wagner Moura deixou a profissão de ator para se transformar numa espécie de ativista político ao contrário, do absurdo. Seu antibolsonarismo o tem levado a fazer pronunciamentos agressivos contra o governo e envolto por uma série de mentiras. Como, por exemplo, a afirmação de que o ministro Paulo Guedes, da economia, seria proprietário de uma offshore, de uma grande empresa num paraíso fiscal. O caso já foi devidamente esclarecido por Guedes. Ele se afastou da empresa em 2018, quando convidado para o ministério, e não era num paraíso fiscal. Wagner Moura participou de programa na TV Cultura, apresentado pela jornalista igualmente antibolsonarista Vera Magalhães. A emissora segue uma cartilha de ataques ao governo federal. Na entrevista, Moura defendeu o terrorismo representado pelo MST, Movimento dos Sem Terra Ligados ao PT. Todos sabemos que o MST é um grupo terrorista, que atua no campo invadindo e depredando fazendas, insediando plantações e matando animais. Tudo em nome do comunismo de resultados. Ocupar para inviabilizar o setor produtivo. Wagner Moura foi ainda mais longe. Ele disse que no Brasil, 600 milhões de pessoas perderam a vida por causa do Covid. Temos apenas 214 milhões de habitantes. O ator vive hoje no exterior, depois de obter financiamento do governo petista para um filme, em homenagem ao terrorista Carlos Marighella, que adotou práticas criminosas durante a ditadura e escreveu um manual ensinando aos jovens como matar sem remorso. No filme, outra mentira de Wagner Moura. Ele usa como ator principal o cantor Seu Jorge, que é negro. Ocorre que Marighella era mulato, filho de um branco italiano com uma mulher negra da Bahia. Marighella entrou para a clandestinidade ainda nos anos 30, durante o Estado Novo. E permaneceu até ser morto num confronto com a polícia do regime militar, em 1969. Seus familiares foram indenizados com uma pensão vitalícia, atribuído durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Pensão vitalícia para os herdeiros de um terrorista. Coisas do Brasil, que somente Wagner Moura pode explicar. Nesse vídeo, nós vamos conhecer também um pouco mais sobre a personalidade do terrorista Carlos Marighella, que é retratado em filme de Wagner Moura, financiado com dinheiro público, da Lei de Incentivo à Cultura do governo brasileiro. O pai de Marighella era o imigrante italiano Augusto Marighella, operário, metalúrgico, mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo, que chegou a São Paulo e depois se mudou para a Bahia. Sua mãe era a baiana e ex-empregada doméstica Maria Rita do Nascimento, negra, filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão, que eram os negros Alsazes. Conheceu a prisão pela primeira vez em 1932, após escrever um poema contendo críticas ao interventor baiano Juraci Magalhães. Libertado, prosseguiu na militância política, interrompendo os estudos universitários no terceiro ano, em 1934, quando se deslocou para o Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 1936, durante a ditadura na Era Vargas, foi preso por subversão pela polícia de Filinto Miller. permaneceu encarcerado por um ano. Ao sair da prisão, entrou para a clandestinidade, sendo recapturado em 1939, permanecendo na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país. Elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano, em 1946, o Partido Comunista Brasileiro. Convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China, passou os anos de 1953 e 1954 naquele país para conhecer de perto a recente Revolução Comunista Chinesa. O famoso Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Marighella, teve seus capítulos iniciais produzidos durante sua permanência em Cuba, quando participou de treinamento para a luta armada no Brasil contra o governo militar. Em fevereiro de 1968, fundou o Grupo Armado Ação Libertadora Nacional, ALN, que no ano seguinte participaria do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Elbrick, em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro MR8. Na noite de 4 de novembro de 1969, Marighella foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, na capital paulista, sendo morto a tiros por agentes do DOPS em uma ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. Em 7 de março de 2008, foi decidido que sua companheira Clara Scharf deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro. Ele foi anistiado pós-mortem durante o governo Dilma Rousseff. Tony Rodrigues, Além da Notícia.